O DJ Ruivo tá onde? O DJ Ruivo tá aí Oi mano, quero ser snob Tô cansado de ser pobre Quero ver minha vida mudar Por isso escolhe cantar Sei que o funk já matou muita fome Fez favela dos piracampeões Quem antes vivia na lama Hoje tá rodeado de milhões Sou novo no meio do funk Eu sei que vários vão me criticar Me vi no meio dos bravos Eu sei que um dia eu vou chegar lá Sou mais um do funk consciente Que fala a verdade, não aceita só lamento Brasilzão no tempo de crise E os maloqueiros tão cômodos Só querem saber de entretenimento Oscentando pras mina e pros mano Toda semana essa história de novo Vai ter sorte se chega em casa E se salvar com pão e ovo Abre teu olho, não tô te julgando Apenas tentando explanar tua mente Passa da vida um jogo de xadrez Cada passo pensando a frente Sou novo no meio do funk Eu sei que vários vão me criticar Me vi no meio dos bravos Eu sei que um dia eu vou chegar lá Foi mal não quero ser snob Tô cansado de ser pobre Quero ver minha vida mudar Por isso escolhi cantar Sei que o funk já matou muita fome Fez favelados virar campeões Quem antes vivia na lama Hoje tá rodeado de milhões Sou novo no meio do funk Eu sei que vários vão me criticar Me vi no meio dos bravos Eu sei que um dia eu vou chegar lá Sou mais um do funk consciente Que fala a verdade, não aceita só lamento Brasilzão no tempo de crise E os maloqueiros tão bom Só querem saber de entretenimento Os tentando pras mina e pros mano Toda semana essa história de novo Vai ter sorte se chega em casa E se salvar com pão e ovo Abre teu olho, não tô te julgando Tô apenas tentando explanar tua mente Passa da vida um jogo de xadrez Cada passo pensando a frente Sou novo no meio do funk Eu sei que vários vão me criticar Me vi no meio dos bravos Eu sei que um dia eu vou chegar lá DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas